Alex Montenegro, amigos do Grupo Guarani, nós estamos aqui no residencial Geraldo Magela, na quadra 19, onde que na verdade a situação aqui é bem complicada. Além da falta d'água, a população aqui se depara na questão da qualidade da água, né? Tô aqui com a dona Fátima, daqui a pouquinho a gente, nós iremos mostrar, ou melhor, veja, vamos mostrar logo antes, eu ia mostrar depois, não vou mostrar logo antes, veja, sem falar no fedor que essa água tem. Vejam vocês, olha a qualidade da água que a Cajessa está enviando para os moradores do município de Ipacajus. Falo isso dos municípios, porque nós estamos no Geraldo Magela, aqui, proximidades do bairro Mulitim, não, do bairro Pedra Branca, perdão. Mas que esse problema é muito comum em todo o município. É o pau que rola, na verdade, na reclamação do programa Ponto a Ponto no rádio, com Alex Montenegro, que, além da falta d'água, você hoje se depara nessa situação. Existe até, rolando nas redes sociais, que um grupo de pessoas estariam se reunindo para, digamos, ir até o escritório da Cajesse e fazer uma manifestação pacífica. Mas eu estou aqui com a dona Fátima, uma situação que, na verdade, a senhora não desejaria para ninguém, né? Não quero para mim, nem para ninguém. E o pior de tudo é o preço da lama que nós pagamos, R$ 203. Olha, aqui, ela mostrando para a nossa equipe, olha o valor que vem, Lucie, dá um close aqui, R$ 203,99. Está aí você mostrando, aí, nas lentes de Lucie Costa, o valor que vem. Isso vem todo mês? Não, toda vida, eu tenho cinco anos que moro aqui, eu pagava R$ 19,20, R$ 19,20, aí chegou um ponto de R$ 22. Quando foi em novembro, eu fui, botei na baixa renda, veio R$ 6,08. Dezembro, para janeiro, veio o quê? Veio R$ 3,15. Quando foi de janeiro a fevereiro, veio esse preço. Como é que pula tão rápido desse jeito? E tem água? Vem água, pelo menos? Não, passou, meio de março, meio de janeiro, passou cinco dias, lavando lá os filtros. Quando chegou, foi essa lama. Viu? Cinco dias, nós aqui, sem água. Quando foi agora, semana passada, faltou água, dois dias. Dois dias de água, faltou. E não tem um desconto, só tem preço, pro consumidor. Aí agora, eu ontem mandei, ligar a água da Cacimba pra caixa. Tô pedindo a Cagesse, dentro de 24 horas, ou 48 horas, ou 20 horas, seja o que ele quiser fazer, de ir ligar a minha água. Pode cortar. Vim cortar a minha água. Pra vir lá, mas não tem condição. Não quero. E desse preço, principalmente. Eu sou uma salariada. Como é que a senhora vai fazer pra pagar isso aqui, dona Clara? Negociar é o jeito. Entrar com advogado, fazer uma negociação e ficar pagando, pra sei lá. E isso ainda falta o mês de março. Vai chegar, o quê? Uns 300 reais. A senhora consumiu aqui um valor de 25 mil metros cúbicos de água. O A, é o A, o A, que velocia lá o resisto, e ele passa imediatamente, aí eu vou pagar. Se a senhora quisesse usar a água da Cagesse agora, tinha? Tem não, porque eu fechei tudo lá. Fechei tudo lá. Fechei. Esgotou. Fechei a chave geral e quero que eles venham a fazer o corte. Até do dia, a minha cobrança vai vindo o dia de março até o dia 3 de, nós estamos em março. De abril, né? De abril. De maio, de abril, de março. De março, de abril. Eu fechei ontem o resisto. Fechou ontem? Fechei ontem. Quando é que vai vir em abril, né? É. Tá aí, minha gente, eu acho que, assim, nós fomos solicitados, a nossa equipe tá aqui, eu queria... Eu tô pedindo o corte, eu quero o corte. Quanto mais rápido, melhor. Hoje ou amanhã ele vim cortar. Tá aí, ela tá, resolveu, até mesmo, cansou. A palavra correta é essa. Além de vir só a lama, que nós já mostramos aí nas imagens, tem a questão, né? Ela resolveu. A salvação foi a cacima, né, dona Fala? A salvação, a minha cacima, graças a Deus. Dá meia d'água, dá pra usar uns cinco meses hoje. Vamos chegar mais aqui, dona Fala, pra gente conversar mais um pouquinho, porque é uma situação, né, gente? Eu não ia dizer, a Cagesse não vinha me cobrar a limpeza da caixa, não. Que agora, no dia 20 de janeiro, eu mandei lavar. Você quer que eu lhe diga uma coisa? O escritório da Cagesse, em Fortaleza, desconhece essa informação de que a população de Pacazes esteja, digamos, com a qualidade tão péssima dessa água. O que é que tá aqui? Ela mandou fazer aqui. É, água limpa. Essa água, dá pra beber? Dá, a gente não tem muito noio, dá pra beber. Ela não é salgada, nem saluba, não. Ela é boa. Dá pra diária, resolver? Dá pra diária. Dá pra roupa, dá pra lavar, dá pra banho. Dá pra tudo, dá pra nós usar. A pessoa que convive aqui, os outros moradores também reclamam dessa condição? Aqui na frente tem um rapaz, que ele tem um pontozinho de churrasco lá, veio 240 a água dele. E dessa noite eu conversei com a mulher dele, eu disse, mulher, eu tô esperando o Alex, tu quer ir amanhã lá falar também? Aí ela não me deu resposta, né? Isso aqui é o que nós podemos chamar, sabe de quê? Além da queda do coiço. Além da água suja, ainda tem a falta. O menor preço dos moradores é 50, 60 de água. Menor preço, o menor. O resto é de 50 pra cima. Sei como é que a gente vai viver desse jeito? Agora fazemos torcer pra que alguma coisa seja feita, né? Se Deus quiser, que Deus abençoe. Tem que tomar alguma providência, né? Tem. Tem. O jeito que tá, não dá. Tem, porque nós temos homens competentes que trabalham lá, que dizem que são competentes, eles é pra estar no ato pra ajudar nós, como vereador, prefeito, governador, todo mundo tem que ajudar. Que alguém possa abraçar essa causa, né? É, que alguém possa lutar junto com nós, caminhar junto com nós, pra nós resolver esses problemas, que tá demais, é abusível. Tá aí. Com a palavra, a senhora Cajés, que tanto tem, digamos, contribuído para aumentar o número de reclamações aqui no município de Pacajus. Foram essas as informações. Com a imagem de Lucia Costa, Chico Neto, para o programa Ponto a Ponto na TV. Música Música